Legal! Enquanto as bolhas são feitas, vamos encher a banheira com água. Pronto! Testando a água em 3, 2, 1... Vai! Tá funcionando! Beleza, Mix! É a sua vez! A Mando não vai conseguir dizer não pra um banho com muitas bolhas. Muitas bolhas? É caminho! Bolhas! Uhul! Alguém ouviu um barulho tipo clank, tom, kaboom, squeeze? Rumble! Rumble! Não acho o patinho! Você perdeu seu patinho de borracha? Espera! Eu já sei onde tá seu patinho. Ele tá preso nesse cano aqui. Oh, oh! Eu sei o que acontece quando coisas ficam presas em um cano. Isso acontece! Chave! Ótimo! Uou! Ei, filhotes! As chaves! Temos que parar os vazamentos! Uou! Chave! Charger, vazamento atrás de você! Uou! Eu cuido disso! Uou! Uou, Charger! Você cuidou mesmo disso! Oh, isso não é nada bom! Temos que tirar aquele patinho de lá! Mas como? Eu sei como tirar o patinho lá de dentro! Pode deixar comigo! Fersadora! Filhotástico, Mix! Patinho! Motor, você ainda precisa de um banho pra foto em família? Ah-ah! Não! Melhor a gente terminar essa super banheira. Uma super banheira a caminho! Uou! Eu sou o rei da limpeza! Sem banho pra motor! Sem banho pra motor! Feito! Muito bom! Isso aí! Legal! Motor, a sua super banheira nova tá pronta! O que você achou, motor? Hã? Motor? Ah, não! Ela se escondeu de novo! Oh! A Tia Crane e o Vovô Gravel já vão chegar! Muito legal! Motor, a hora do banho vai ficar ainda melhor! E mais borbulhante! Uau! A motor ama bolhas! A motor ama a hora do banho! Obrigada! É! A motor ama a hora do banho! Aí, família, se prepara! Tá na hora de abanar e dançar! Construímos uma super banheira! Vamos, sua turma! E ficou filhotástica! É o nosso dom! Tchau! Filhotes! Olá! Nós voltamos com o porta-retrato! Filhotes! Cadê vocês? Estamos aqui! Aí estão vocês! Prontos pra foto e família! Bem arrumados e limpinhos! A motor se sujou de lama, então ela tomou um banho! Como é que vocês fizeram a motor tomar um banho? Eu esqueci de falar! Ela detesta a hora do banho! Bom, ajuda quando a banheira é igual àquela! Uau! Vocês construíram uma banheira pra motor? Uma super banheira! Ok, Chatter! É com você! Pegar! Erguer! E mover! Cadê você, bagunceiro? Você tá aqui? Ah, é só um filhotinho! Uau! Espera um minuto! Calma aí! Eu acho que esses ratinhos conhecem o filhote! Charger! Charger! Eles com certeza se conhecem! Eles são os pais! E é por isso que eles estavam tão barulhentos! Eles estavam procurando o filhote que tava perdido no telhado! Tá tudo bem! Vem! Vem, ratinho! Ai, essa é a coisinha mais fofinha que eu já vi na vida! Ah, olha isso! Nós unimos essa família! Isso me deixa tão feliz! Oh, oh! Tem espaço pra ele! Hahaha! Eu tô sentindo a energia! Hahaha! Essa família de ratinhos é tão fofa! Ótimo trabalho, filhotes! Mas o meu anúncio começa logo e bom! O telhado da prefeitura ainda tá pendurado no caminhão de vocês! Hahaha! É! Não é um bom lugar pra um telhado! Não se preocupa, prefeita Grayley! Vamos consertar isso e todo o resto na prefeitura antes do seu anúncio! Então temos que correr! Devagar! Devagar! Temos que ser rápidos! Não temos muito tempo! Última coisa pra consertar! A parede! Finalmente! A prefeitura tá consertada e sem mais barulho! Olha a Rubble! Acho que eles sentem falta de viver na prefeitura! Mas a prefeitura é grande demais pra eles! Eles vão se perder e fazer barulho de novo! Charter! Eu tive uma ideia! Nós construímos a casinha pros patinhos de borracha da motora! Bom! Eu sei o que você tá pensando! Vamos nessa! Ei, ratinhos! Fizemos uma coisa pra vocês! Uma mini prefeitura! E ela é toda de vocês! Seu novo lar! Ah, se não é a coisa mais fofinha! Ai, que ótima ideia! Obrigada por salvarem o dia, filhotes! Eu pratiquei o meu discurso e agora eu posso fazer sem preocupações! E vocês finalmente vão ouvir a grande surpresa! Uhul! Uhul! Saudações, cidadãos de Angra do Construtor! Como sua prefeita, eu estou aqui para anunciar uma coisa muito especial! Para celebrar a nossa maravilhosa cidade e unir ainda mais a nossa fantástica comunidade, eu apresento para vocês o primeiro, o fantástico, o fabuloso, o divertido! Uhul! Chord, fogo de artifício! Uau! Isso é muito legal! É muito bonito! Uhul! Essa foi uma surpresa filhotástica! Ei, Chord, bom trabalho! Tá na hora de abanar e dançar! Resolvemos o barulho! Robô, sua, turma! E foi filhotástico! É o nosso dom! Descendo! Bom trabalho! Uau! Essa família entende mesmo de construção! Esses são os nossos verdadeiros heróis aqui! Eles? Heróis? Bom, não serão heróis se não terminarem a ponte! Mac Tartaruguinha! Vamos! Eu tenho um plano! Que paruse! Rápido! Ah! Que ideia brilhante contratar uma tartaruga como assistente! Muito bem, construtores! Vamos construir e pavimentar a nova estrada e a Mix vai pintar! Mix, você é a nossa melhor pintora! Traz o seu caminhão e vamos nessa! Ah, Mix! Acho que você esqueceu o seu caminhão! Eu não esqueci! Alguém pegou ele! Essa não! Vamos procurar ele! Hã? Ah! Não consigo me mexer! Ah, não! Nossos veículos estão cobertos de cimento! Uou! Se os filhotes ficarem presos, não vão construir a ponte! E eu vou terminar a ponte e serei o herói de Angra do Construtor! Ah, não vai não! Eu vi o que você fez com a primeira ponte! Eu preciso do Rubble e da talentosa família dele! Não se preocupe, Prefeita Greatway! Nós vamos terminar a ponte! O Speedmaster esqueceu que nós temos uma coisa bem especial! É mesmo! E o que é? Nós temos a motor! A motor! Paz! Pum! Uou! Maravilha! Vai, motor! Nossos heróis! Cimento de secagem rápida! Ai, como é que eu vou sair daqui? Sempre há uma solução construtiva! Pretadeira! Obrigado! Não! Legal, família! Agora podemos terminar de construir a ponte! Uhul! Aham! Tá ficando bom! A motor deixa lisinho! Hora de pintar a ponte! Ela só precisa de um toque da Mix! Vejamos! De que cor? Já sei! Uma cor pra cada um dos nossos capacetes! A família toda! Preparar! Apontar! Pintar! Prontinho! Prontinho! Muito bem! Isso sim é uma ponte! Filhotes, eu declaro que vocês são... Escutem! Escutem! Todas essas famílias vão precisar de escolas, parquinhos, um aeroporto e muito mais coisas! Bem que eu queria ter um construtor habilidoso pra construir tudo isso pra gente! Poxa vida! Eu só consigo fazer parte da Patrulha Canina na Bahia da Aventura e construir aqui na Angra do Construtor se eu tiver ajuda da minha família! Querem vir pra cá e me ajudar? Eu tô dentro! Eu também! Ah! Você sabe que eu topo! A motor fica! Lega! Eu concordo, motor! Nós vamos ficar! Rubble, não consigo pensar em nada melhor do que fazer o que nós amamos com quem nós amamos! Família! É! Família!